Muito bom dia a todos, aqueles que eu ainda não cumprimentei, cumprimento agora, aqueles que eu já cumprimei, que eu já cumprimentei, reitero os cumprimentos. E nesta manhã, uma data muito significativa, nós, na condição de representantes da população no Legislativo Nogueirense, associado aos ocupantes dos cargos do Executivo Nogueirense, todo o secretariado e, o mais importante, a presença e a participação da nossa população. É com grande júbilo que, hoje, na condição de líder do governo, na relação entre Executivo e Legislativo, tenho a oportunidade de me manifestar nessa data significativa e nós não poderíamos, de forma alguma, deixar de cumprir o nosso ato cívico em respeito aos pavilhões, em respeito a essa importantidade. E, em nome do Prefeito Municipal, me permito aqui saudar todos os secretários municipais, todos os servidores municipais e a nossa população aqui presente. E, em nome do professor Adalberto, atual presidente, saudarmos todos os colegas vereadores e desejaram uma boa recuperação aos colegas que justificaram a sua ausência devido ao tratamento de saúde. E também não é possível deixar de registrar a esta, que está com um pé no centenário, nossa querida e tradicional banda, nossa Corporação Musical 24 de Junho, que se faz representar em todos os atos cívicos, desde a sua criação. E também, ilustrando ainda mais, dando mais beleza, o Projeto Retreta, que é o futuro da Corporação Musical 24 de Junho. E eu estava sentado ali e as crianças que apresentaram, fizeram sua apresentação com os violinos, eu acho que a banda vai mais 100 anos. E nós esperamos que, com essa união, Corporação Musical, Projeto Retreta, Prefeitura Municipal, a nossa população de braços dados, como foi dito aqui há pouco, nós vamos conduzir esta, que é a mais antiga instituição da cidade de Artur Nogueira, por mais, no mínimo, 100 anos. E o ano que vem, já existe um compromisso da administração municipal por parte do prefeito de toda a diretoria da corporação, prepararmos uma bela festa para esta comemoração centenária dessa instituição. Eu falo isso com muito orgulho, porque, por sete anos, lá nos idos de 1995 a 2001, eu tive a honra de ter sido convidado para administrar essa corporação. E eu não me canso de dizer que, quando eu fui convidado, eu tive dúvidas, porque eu achava, lá do lado de fora, que eu tinha que entender de música. Mas não. Eu entrei sem saber música e saí sem saber música. Não toco nenhum instrumento. Mas tenho a gratidão de ter contribuído para que ela, naquela época, as matérias televisivas mostravam que a banda estava na corda bamba. Foi publicado na imprensa escrita, televisiva. E nós, de mãos dadas novamente, com um grupo de pessoas, acabamos ficando na administração desta por sete anos e demos sequência a outros jovens e oportunidade a outros membros de diretoria e ela permanece em pé. Isso é muito gratificante. Nós, que na família, tivemos pessoas, como o meu sogro, o seu Nico, que tocou e participou da banda por mais de 50 anos. Isso é motivo de orgulho e satisfação. E, repito, a corporação, carinhosamente chamada de Furiosa, nos desfiles cívicos, desde aqueles idos, vai ultrapassar os seus 100 anos. Peço a Deus que nós possamos estar mais algumas datas juntos. E esse dia festivo e importante, eu quero deixar aqui meu cumprimento a todos mais uma vez e obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Melinho, líder de governo da Câmara Municipal. Convido para ocupar a tribuna e fazer uso da palavra...